Boa noite, amigos. Aqui eu falo, Matheus Chibusso, do canal Se Quer Ponto. Uma coisa que está na moda agora são esses influencers, professores de história no YouTube. Esses YouTubers de história. É o caso, por exemplo, do Gustavo Gaiofato e do tal do Ian Neves, que esteve em campeonato brasileiro de yo-yo, quando ele era jovem. Esse pessoal aí não são YouTubers marxistas e comunistas, mas não são de nível alto e estão muito longe de sê-lo. E eles têm a seguinte função. Não são gente de uma formação acadêmica muito elevada, são principalmente professores secundaristas militantes, até onde eu saiba. E eles a cada dia crescem mais. Já falei lá na live do Miorinho o que é que eu penso do crescimento desse povo, das razões do crescimento desse povo. Mas o que me espanta é o seguinte, esse pessoal aí está levando a doutrinação dos alunos a outro nível. Por quê? O Brasil é um país onde ninguém sabe de nada. Isso é uma constante histórica já no Brasil. É muito normal você não saber e é muito normal você não entender. E professor de História, então, especialmente do ensino médio, é uma das áreas em que na ciência humana se sabe menos. Mas no passado, o professor podia ao menos pegar coisas de livros, da leitura, etc. Não é nem que ele podia, ele tinha essa obrigação para preparar as aulas. Agora, ele tem uma ferramenta mais acessível e mais emburrecedora, chamada YouTube. Aí ele pega as aulas desses caras. E ele recomenda isso aos alunos. O resultado é que essa desgraça só cresce. O processo de doutrinação de alunos só cresce. Isso vai consolidando esse fenômeno do Zoom na esquerdista. Doutrinação que sempre teve em curso de História brasileiro. Curso de História brasileiro sempre teve lá toda aquela legenda negra, né? Todas aquelas referências que o professor de História não sabe de onde vem. O professor de História mais erudito, ele sabe, né? De ensino médio. O mais erudito que existe, ele leu alguns clássicos historiográficos obsoletos, como Alexandre Herculano, David Hume, Júlio Michelet, alguma coisa assim. Mas os mais eruditos do Brasil. Certo? Os mais eruditos do Brasil. História é uma disciplina na qual quase não existe bacharelado, só tem licenciatura. Para mais avacalhar o que já era ruim. A fonte principal eram aqueles livros do Mário Schmidt. E hoje, a gente completamente inculta com esse Gustavo Gaiofato e esse Ian Neves. Vejam. Não se enganem. Hoje em dia, os professores de História do Brasil inteiro baseiam as suas aulas nas aulas desse pessoal aí. Não tem para onde correr, não. Esse pessoal virou o referencial dos planos de aula. Tem muitos professores, especialmente os mais folgados, que vão fazer uma aula com base no que esses caras dizem. E o que é que esses pessoas aí sabem? Nada. É só repetição do que existe de historiografia marxista da mais vagabunda. que o marxismo, enquanto tradição historiográfica, é hermenêutica da suspeita de quinta categoria. Mas essa turma aí só crê-se. Isso é um fenômeno que vai se difundir cada vez mais. Parece. Não sei se vai haver um momento em que isso vai parar, isso vai se estagnar, se o efeito backlash contra a insanidade do governo Lula vai promover uma... vai promover, digamos assim, um declínio desse pessoal aí de esquerda, de novo, dessa esquerda online. Agora, esses novos canais marxistas de professores de História são de nível muito baixo. Mesmo para os padrões dos poucos canais marxistas que você tinha no Brasil, como é o caso do Gustavo... do orientação marxista, do filosofia vermelha, que é o meu favorito entre esses, né? E nisso parece que o vulgo entra apenas em um emburrecimento cada vez maior. aliás, o professor de História sempre é o professor que cria aquela seita estudantil entre os alunos. Eu tenho amigos que são professoras de História sérios, mas em regra, História é uma disciplina que no Brasil é lecionada no ensino fundamental e médio ou gente que não sabe de nada. Mistura de legenda negra, protestante, iluminista e positivista com a metodologia marxista mal digerida, marxista brasileiro não sabe de nada mesmo, até o povo lá do Fernando Henrique Cardoso, Cardoso, só leu o... Cardoso, gelógico, aquele povo todo, só leu o Capital em grupo, nem o Zé Diceu leu o Capital, até o Zé Diceu admitiu que não leu, ninguém leu o Capital. É isso, né? Como o Nelson Rodrigues dizia, você... o marxismo no Brasil passa pela respiração. E agora pelo YouTube? Pois um forte abraço a todos e até logo.